Agora sim, a gente continua ouvindo, então, o vídeo que o prefeito Ângelo Guerreiro gravou nesta manhã de sexta-feira. Eu estava falando, né, pra quem está acompanhando agora, pra quem estava sem som, o prefeito Ângelo Guerreiro, ele foi internado na última sexta-feira após passar mal. O prefeito, ele contraiu o Covid há cerca de 20 dias, já estava recuperado da doença, mas teve alguns probleminhas, problemas pós-Covid. Ele está com uma infecção e está tratando desta infecção no Hospital Auxiliadora. A previsão é de que ele recebesse alta ontem, quinta-feira, não foi possível ainda. Ele segue em tratamento no hospital e nesta manhã ele gravou um vídeo. Vamos acompanhar. Olá, galera. Eu, Ângelo Guerreiro, venho nesta manhãzinha de sexta-feira, dia 18 de fevereiro. É como sempre, gostaria de estar na beira da rodovia, ao mesmo tempo, dando aquele bom dia. Mas hoje não está sendo possível. Mas, mesmo assim, eu estou vindo através deste vídeo aqui, agradecer primeiramente a Deus, agradecer aos seguidores e seguidoras, amigos e amigas do Guerreiro. E, ao mesmo tempo, aqui, como sempre, desejar muitas felicitações aos aniversariantes do dia de hoje. Agradecer a todos vocês pelas mensagens nos últimos dias. Eu estou aqui no hospital Nossa Senhora Auxiliadora, passando por um tratamento e, por sinal, um tratamento pela equipe muito dedicada, para grandes profissionais, doutores, doutoras, enfermeiros, enfermeiras, as merendeiras, as meninas que fazem o trabalho de limpeza, enfim, todos eles. Que têm um tratamento especial, não somente a minha pessoa, Ângelo Guerreiro. Eu tenho observado aqui a um todo. Parabéns a toda a equipe do hospital Nossa Senhora Auxiliadora, pela dedicação a todos os seres humanos. Três Lagoas, estou aí, tá? Em breve, com certeza, a minha equipe, sempre mantendo o contato comigo e, à mesma forma, dando continuidade aí, desfachando as documentações, como sempre, para que não possamos parar. Mas, muito obrigado a todos vocês pela preocupação. Não somente amigos e amigas de Três Lagoas, mas os amigos, internautas também, né? De diversas cidades, de diversos estados, que também têm enviado muitas mensagens a nós. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós, que ilumine, que dê força a todos. É, galera, e um tchê-tchê-tchê, e um tchau, obrigado, e um excelente final de semana a todos vocês aí. Beijo no coração de todos. Vocês moram aqui no coração do Guerreiro. Um abraço.